O Lido é um quebra galho, o ladiano não me há O Lido é um quebra galho, o ladiano não me há O Lido é um quebra galho, o ladiano não me há Bonito! Opa! Agora chamo, agora chamo O Lido é um quebra galho, o ladiano não me há Que beleza, que beleza! Que calor! Que beleza, que beleza, que beleza! O Lido é um quebra galho, o ladiano não me há Amém. 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 Amém.